Cadê? 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 Cadê o povo batendo panela? Cadê o povo na janela batendo panela? Eu não tô vendo não, minha gente. O povo agora virou o quê? Virou cego? Que não tá vendo o que tá acontecendo no Brasil? Porque ano passado, minha gente, qualquer coisa, era Dilma aparecendo a TV, que o povo ia pra janela bater panela. Era o inferno a minha vida. Cadê? Cadê o povo na rua gritando fora Temer? Cadê o povo na rua gritando fora Temer? Por quê, minha gente? Era fora Dilma, pintava a cara de verde e amarelo, parecia um monte de palhaço e ficava dizendo fora Dilma, fora Dilma com qualquer coisa. Agora Temer tá aí, cheio de prova e ninguém vai pra rua não. Tão se fingindo de cego, é? Minha gente, Eduardo Cunha preso e sendo apadrinhado por Temer, minha gente. Ele tá na prisão e ganhando mesada de 500 mil reais. E Temer falar que tem que continuar dando, continuar dando a mesada, Temer. Venha ser meu pai, eu também quero uma mesada de 500 mil reais. Ainda vem dizer que é um ato de solidariedade. Ato de solidariedade, pensa o povo do Brasil. O povo que acorda de 6 horas da manhã, pega um ônibus lotado, nessas pistas de BR que não presta pra nada. Sabe quem pensa em solidariedade? A minha mãe, a minha avó, que pensa de remédio do SUS e não tem. Sabe quem pensa também de ato de solidariedade? O povo que não tem casa pra morar. Agora, Eduardo Cunha, precisar de ato de solidariedade? Não precisa não. Sabe o que tá precisando é vergonha na cara. Minha gente, os hospitais não tem marca. Fila quilométrica pra ser atendido, marca um exame. A pessoa morre e não faz o exame. A escola tá aí, sem merenda, sem banca que preste, sem estrutura que preste. E o Brasil assim, direto do fundo do poço que a gente tá indo. Sabe por quê? Por que a merenda que era pra tá na escola tá sendo pago? Tá sendo pago como propina pra esses políticos. Porque eu tenho certeza que Eduardo Cunha na prisão come bem. Come lagoste e caviar, porque com 500 mil reais, meu amor. Eu não comia não, eu vegetava. Não tem saneamento básico, minha gente. A pessoa caga e a merda passa pelo lado da pessoa dando chau. Agora eu tô aqui pra fazer uma pergunta. Cadê o povo de Aécio? O povo que pintava a cara e vestia a camisa. Eu votei em Aécio. Cadê vocês? O cara que ia ser quase presidente da república. Tá aí, nesse esquema miserável que só faz afundar o Brasil. Mais um senador da república desse jeito. Nessa situação, passando vergonha pro Brasil e pro mundo. Porque isso, minha gente, é destaque mundial. O Brasil tá pedindo socorro. Quem vai fazer o quê pelo Brasil? Agora eu termino esse vídeo aqui dizendo. Temer, você disse que não ia renunciar. Mas você faz sim. Você vai, porque o povo não quer mais você não. Você não é digno de ser presidente do Brasil, não. Você pra mim já é ex-presidente. Você nunca foi presidente mesmo. Eu só digo uma coisa. Se você concorda comigo, minha gente. Compartilha esse vídeo. Espalha esse vídeo pro Brasil. Renuncia, Temer. Renuncia, Misverave. Renuncia.